Vamos lá, aula 9 do curso de Geometria Plana. Hoje vamos falar sobre o axioma das paralelas e suas consequências. O axioma das paralelas, conhecido também como o quinto postulado de Euclides, afirma que por um ponto de uma reta M, traça-se uma única reta paralela a M. Ou seja, dado uma reta M e um ponto A fora dessa reta, por esse ponto A passa uma única reta paralela à reta M dada. Utilizamos esse símbolo, essas duas barrinhas, para indicar paralelismo. Então, aqui a reta M é paralela à reta N. E o importante desse axioma, desse postulado, é a unicidade da reta N. De fato, os resultados anteriores garantem a existência de uma reta paralela, a reta M. O que o axioma das paralelas, o quinto postulado de Euclides, afirma é que essa reta é única. Algumas consequências do axioma das paralelas nós vamos discutir nessa aula. Mas o importante é destacar que o axioma das paralelas caracteriza a geometria euclidiana plana, a geometria euclidiana que estamos estudando. No sentido de que muitos resultados só são válidos uma vez que nós aceitamos o axioma das paralelas. O primeiro resultado que é válido, importante, resultado válido, consequência dos axiomas das paralelas, é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Vamos discutir esse resultado nessa aula. Então, de fato, é uma equivalência entre o axioma das paralelas e a soma dos ângulos internos de um triângulo ser 180 graus. Então, a geometria euclidiana é a geometria que assume o axioma das paralelas e onde vale, por exemplo, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Existem outras geometrias, as geometrias não euclidianas, que não assumem o axioma das paralelas. Então, por exemplo, a geometria esférica é uma geometria não euclidiana, onde a esfera faz o papel do plano. Por exemplo, na geometria esférica, um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo, não é 180 graus. É claro que precisa, dentro do contexto da geometria esférica, definir o que é triângulo e o que é ângulo. Mas o importante é destacar que existem outras geometrias não euclidianas que não assumem o axioma das paralelas. Nesse curso, estamos estudando a geometria euclidiana, a geometria é onde vale o axioma das paralelas. O quinto postulado de Euclides, dada uma reta e um ponto fora dela, passa a uma única reta por esse ponto paralelo à reta dada. E uma das consequências, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Vamos, então, estudar, antes de provar essa consequência sobre triângulos, vamos verificar algumas proposições. A primeira é que, se a reta M é paralela à reta N1 e N2, então, N1 e N2 também são paralelas ou coincidentes. Se uma reta corta uma de duas paralelas, então, ela também corta outra. E, aí, nesse caso, temos aqui, então, a reta M e N paralela. Então, a reta T corta a reta N. Necessariamente, ela tem que cortar a reta T. Porque, nessa figura, temos aqui, por exemplo, o ângulo α e o ângulo α', formado com essa reta T transversal, a reta M e N. Então, essa reta T que corta as paralelas M e N, chamamos de transversal. Temos aqui esses ângulos α e α', formado com a reta M e N e a reta transversal T. Uma questão interessante é, dado duas retas, como garantir que elas são paralelas, uma vez que as retas se estendem infinitamente? Como garantir que, lá na frente, não vai haver um ponto de intersecção dessas retas? A resposta a essa proposição, duas retas são paralelas, é equivalente sem somente ser o ângulo α e α' dessa figura serem congruentes. Então, para verificar que duas retas são paralelas, trace uma transversal. E se os ângulos nessa configuração α e α' forem congruentes, então, as retas são paralelas. A implicação recíproca também vale. Se M e N são paralelas, então, o ângulo α e α' dessa figura são congruentes. E é isso que vamos discutir agora, então, esses três fatos sobre retas paralelas. Vamos, então, para o primeiro fato, a primeira proposição. Então, se a reta M é paralela às outras duas retas N1 e N2, então, essas duas retas são paralelas ou coincidentes. Então, se temos a reta M paralela a uma reta N1 e essa reta M também é paralela à reta N2, concluímos, então, que N1 e N2 são coincidentes ou paralelas. Podemos escrever assim, se M é paralela a N1, se M também é paralela a N2. Concluímos, então, que N1 é paralela a N2. E a demonstração desse fato, então, suponha N1 diferente de N2, se elas forem coincidentes, nada a se fazer, né? Então, se elas não são coincidentes, então, suponha que elas não são coincidentes, vamos mostrar que são paralelas. Então, suponha por absurdo, né? Se elas não são paralelas, se existe um ponto de interseção entre elas, ou seja, se N1 e N2 é diferente do vazio, então, olha o que acontece. Temos a reta N1, N2, um ponto P de interseção e a reta M paralela às duas simultaneamente. A figura fica até esquisita, né? De se entender. Mas, se existe um ponto P, então, existe, né? Se N1, intersecção entre N2, é diferente do vazio, então, existe P pertencente a essa intersecção. Além disso, o que nós temos aqui? Já temos um absurdo, né? Porque, olha, N1 é paralela a M, por hipótese. N2 também é paralela a M, por hipótese. E o ponto P pertence a N1, intersecção a N2. Então, nós temos duas... Dada a reta M, pelo ponto P, temos duas retas paralelas a M, distintas. Absurdo. Absurdo. Pois, o axioma das paralelas afirma que N1 e N2 são iguais. Dada uma reta e um ponto fora dela, passa uma única reta paralela, a reta dada por esse ponto, então, nesse caso, N1 e N2 são paralelas. O absurdo veio do fato de supor que elas não são paralelas. Vamos, então, para a segunda afirmação. Se uma reta corta uma de duas paralelas, então, ela também corta outra. vamos começar assim, então. Seja M e N duas retas paralelas. Então, sejam, de fato, M e N duas retas paralelas. paralelas paralelas. E T. Uma reta que corta, por exemplo, M e não intercepta ou não corta N. Então, temos a reta M paralela à reta N. E o nosso absurdo começou, a nossa hipótese, né, de absurdo, começou que existe uma reta T que corta M, mas não corta N. Ok? Então, o que acontece? Então, T é paralelo a N. Porque a nossa hipótese absurda é que T não corta N. porém, N é paralelo a M. Ora, reflita, então, se N é paralelo a T e N é paralelo a M pela proposição anterior. Aqui é a proposição anterior. afirma que T é paralelo obtemos, então, T paralelo a M. O que é absurdo, né? Porque a nossa hipótese é que o T corta M. Ok? Vamos, então, para a equivalência. Terceira proposição, se M é paralelo a N sem somente ser o ângulo alfa igual a alfa linha igual a alfa linha nessa configuração desse desenho, né? Então, deixa eu melhorar aqui. Então, temos a reta M, a reta N e o ângulo alfa e aqui o ângulo alfa linha. Então, uma maneira de verificar que a reta M e N é paralela é verificar que o ângulo alfa é igual a alfa linha. Vamos começar, então, por essa implicação, ou seja, suponha alfa igual a alfa linha e vamos concluir que a reta M é paralela a N. Então, por absurdo, suponha que, né? Se M e N não se interceptam, não são paralelas. Se M e N se interceptam, o que temos? Olha só que figura formamos. Se M então, aqui está o ângulo alfa, aqui está o ângulo alfa linha e se M e N se intersectam, formamos um triângulo, então, obtemos um triângulo e onde está o absurdo desse triângulo? O absurdo é que esse triângulo tem um ângulo externo alfa congruente ao ângulo interno alfa linha interno não adjacente ao ângulo alfa, né? Absurdo, né? Porque o teorema do ângulo externo diz que o ângulo externo é diferente do ângulo interno a ele não adjacente. Absurdo. Contraria o teorema do ângulo externo. Então, necessariamente, as retas M e N não podem se intersectar. Se intersectarem. Então, nesse caso, são paralelas. Vamos supor, então, provar a recíproca. Supor que, então, suponha M e N paralelas e agora eu quero demonstrar que alfa é igual a alfa linha. Agora, o argumento é um pouquinho mais sofisticado. Vou reduzir a demonstração anterior a propriedade recíproca. Então, suponha que M e N são paralelas e T em intersecção com a reta N é igual ao ponto A. Então, temos aqui o ponto A. Reta M, N, T. Aqui o ponto A. Então, eu tenho aqui o ângulo alfa e aqui o ângulo alfa linha. Quero mostrar que eles são congruentes. Então, eu faço a construção da seguinte forma. Considere a reta N' passando por A formando com T um ângulo congruente ao ângulo alfa linha. Ou seja, eu considero uma reta aqui, então, N' formando com T um ângulo alfa linha. Posso fazer isso pelo axioma de transporte de ângulo. Eu posso considerar uma reta passando pelo ponto A com o ângulo congruente ao alfa linha. Eu marquei até alfa linha. Mesma anotação. E, pela recíproca que acabamos de demonstrar, qual é a conclusão? A reta N' é paralela à reta M, porque esses ângulos são congruentes. o que temos, então? Temos, olha só, já contradiz o axioma das paralelas, porque N' é paralela a M. N é paralela a M por hipótese. E N e N' se interceptam no ponto A. Absurdo, porque pelo axioma das paralelas só existe uma paralela à reta M passando pelo ponto A. Então, a reta M, a conclusão é que a reta M deve ser igual a N' ou seja, o ângulo alfa igual ao ângulo alfa linha. Está verificado, então, que M paralelo a N sem somente ser o ângulo alfa igual a alfa linha nessa figura, nessa configuração. consequência, então, é que ao termos duas retas paralelas cortadas por uma transversal, o que se forma são dois tipos de ângulos, porque o ângulo alfa aqui é igual ao ângulo alfa aqui embaixo. Acabamos de verificar isso, já que M e N são paralelas. Agora, esse ângulo aqui é oposto pelo vértice por esse. Esse ângulo beta é o suplemento de alfa. Então, temos, na verdade, aqui, nessa figura, duas retas cortadas por uma transversal, os ângulos alfa e beta, são todos ângulos congruentes. Essa é a configuração que temos, então, quando se corta duas paralelas por uma transversal. Finalmente, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Vamos, então, para esse teorema, um teorema de demonstração simples, elegante, bonita. Então, começamos aqui, seja um triângulo com ângulos internos alfa, beta e gama. Então, aqui está, por exemplo, alfa, beta e gama. quero mostrar que alfa mais beta mais gama é 180 graus. Para isso, o argumento é o seguinte, considero pelo vértice aqui de cima uma reta paralela à base do triângulo. Então, seja m uma reta paralela à base do triângulo, a base é esse lado, do triângulo, então, seja m paralela à base do triângulo. O que temos, então, a base do triângulo tem uma reta suporte paralela a m e, pelo que acabamos de ver, que, se prolongarmos esse lado, temos uma reta transversal cortando essas duas paralelas, de forma que esse ângulo aqui é o ângulo beta, de forma que esse ângulo aqui é o ângulo alfa. Então, pelo teorema que acabamos de ver, podemos concluir isso daqui e alfa mais beta mais gama são suplementares que formam 180 graus, pois estão aqui, nesse ângulo raso. Dessa forma, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, consequência imediata, direta, de fatos que decorrem do axioma das paralelas. outras consequências que são também bem úteis e bem conhecidas é que a soma das medidas dos ângulos agudos de um triângulo retângulo é 90 graus. Ora, se o triângulo é um retângulo, ele já tem um ângulo de 90 graus, os outros dois só podem ter soma 90, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Cada ângulo de um triângulo equilátero mede 60 graus, um triângulo equilátero, cada ângulo de um triângulo equilátero mede 60 graus, o triângulo equilátero possui os três lados congruentes e, consequentemente, os três ângulos também congruentes e, se a soma desses três ângulos é 180 e eles são congruentes, então, 180 dividido por 3 é 60 graus. O fato sobre ângulo externo, a medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos que não lhes são adjacentes, por exemplo, ao considerar um triângulo e o ângulo externo, por exemplo, esse ângulo aqui, alfa, esse daqui são os ângulos internos, aí eles não adjacentes, vou chamar de beta e gama, então, o ângulo externo alfa é igual a beta mais gama, eu vou deixar para você verificar esse fato, mas, já dou a dica, você vai usar basicamente duas equações, chama esse ângulo aqui, por exemplo, de teta e você tem que alfa mais teta é igual a 180 graus, eles são, isso aqui forma um ângulo raso, são suplementares, e teta mais beta mais gama também é 180 graus, e eu deixo para você continuar agora, concluir que alfa é igual a beta mais gama, esse também é conhecido como, né, o teorema do ângulo externo, né, uma versão do teorema do ângulo externo mais completa. Bom, então, na aula de hoje vimos o axioma das paralelas, importante axioma das paralelas que caracteriza a geometria euclidiana que estamos estudando, vimos algumas de suas consequências, é claro que existem diversas consequências, você pode explorar isso nos livros de geometria euclidiana que você encontra por aí. Obrigado, até a próxima aula. Tchau.